Olá, gente! Espero que estejam todos muito bem. Diogo Veloso, sócio da AICA, professor, palestrante, consultor do mundo da cultura, gente e gestão, mundo corporativo. Trabalho há 20 anos com isso. Estarei no GRT Experience 2024. Incrível vai ser esse evento. A gente vai conversar sobre inteligência relacional e cultura organizacional. Dias 14 e 15 de maio, você não pode perder um evento feito de maneira customizada para o mundo GRT. E a gente está preparando um conteúdo exclusivo para vocês que vai sair quentinho do forno, com tópicos emergentes sobre relações e cultura. Espero vocês lá. 14 e 15 de maio, aí em São Paulo. Estaremos juntos. Um abraço!